E aí galera, estou de volta. Nesse instante eu venho aqui trazer mais uma dica para você que vai fazer o concurso do Conselho Federal de Administração. Seja você pretender uma vaga em nível fundamental, médio ou superior. E essa dica pessoal, são pontos comuns. Então, claro que eu vou dar aqui apenas algumas dicas, porque não vai dar para eu falar sobre todos os pontos comuns. Eu reservei também esse posto comuns para a nossa última aula presencial, onde eu vou estar em uma hora dando essas dicas do nosso aulão de véspera, que será de todas as matérias. Esse aulão de véspera vai acontecer amanhã, tem uma sala para nível médio, tem uma sala para nível fundamental. Então, para você adquirir informações sobre esse aulão de véspera, que vai ser o dia inteiro, você vai ligar no 91990866 ou mandar um zap. Então, nesse momento aqui, a dica para você. Juan Wilson, manda logo. Pessoal, sobre balancetes mensais do CFA. Balancetes mensais do CFA, não vá confundir com o C.R.A. Os balancetes mensais do CFA, eles passam por três situações. Apreciar e elaborar parecer em caráter preliminar é competência da comissão permanente de tomada de conta. Entendeu? Logo em seguida, feito isso, ele vai ser submetido a uma próxima instância. A primeira instância é apreciar em primeira instância, tá bom? Faltou o acento aqui. Apreciar em primeira instância, é competência da diretoria executiva. E apreciar, claro que não é citado dessa maneira do regimento, em última instância. Apreciar, quer dizer, deliberar, votar, aprovar, é competência do plenário. Então, pessoal, os balancetes. Lembrando só que tudo que for mensal, refere-se a balancetes. O resto tudo é anual. O orçamento é anual, a prestação de conta é anual, os balanços são anuais. Então, tudo é anual. A exceção é de balancete. Balancete é mensal. Tá bom, pessoal? Beleza? Três etapas. Para eliminar, CPPC. Primeira instância, DR. O que é DR, município? Diretoria executiva. E última instância, plenário. Então, pessoal, reformulações nos orçamentos dos C.R.A.s. Então, observa aqui. Reformulações nos orçamentos dos C.R.A.s. Reformulação, pessoal, são o quê? São situações, tipo assim, créditos suplementares. Então, ia ser preciso uma obra, uma reforma ou uma ação era para 10 mil, 10 milhões ou 10 milhão. Aí, de repente, precisa ser de 100 mil a mais. Então, isso é uma reformulação. Então, reformulações nos orçamentos dos C.R.A.s. Você vai gravar a palavra 20%, tá? Se não ultrapassar, ou seja, se for igual ou inferior, a competência de deliberar, de apreciar, é da diretoria executiva. Caso essa reformulação ultrapasse 20%, ou seja, seja superior, aí você já sabe que vai ser do pleno, do plenário, que é a instância superior. A instância superior do C.R.A.s. Do sistema C.R.A.s. Então, tá. Outra coisa que eu trouxe aqui para você hoje. Licença de Conselheiro Federal. Ele poderá pedir licença, né? Você sabe, né? Até a metade do seu mandato. Agora, essa licença passa por duas situações. Primeiro, quem que aprova essa licença? Quem delibera sobre ela? É o plenário. E quem concede? Quem concede é o presidente, tá? Por último, decora e bom. Então, eu trouxe aqui, pessoal, esses três pontos. Uma aula rápida para você, tá? Amanhã, eu estarei no aluno de véspera, que vai ser ministrado aqui em Taguatinga, no curso de adição, tá? Então, quem já pagou, por favor, envie o comprovante pelo WhatsApp. E encerrou a etapa de matrículas por depósito. Então, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Coloca seu nome. Ou na turma de nível médio, ou na turma de fundamental. Lembrando só que nível médio, que eu falo aqui, é para assistente administrativo. É o dia inteiro, tá? De manhã é a parte básica e a tarde é a parte específica. E para você que vai fazer nível médio, para uma outra área, serve a parte da manhã. Você paga apenas a metade. O aulão para nível médio completo é R$70,00. Você que vai fazer a metade, paga R$35,00. Para nível fundamental, o aulão é R$50,00. Entendeu? E são salas distintas, tá? Só lembrando. E você poderá, pessoal, ainda adquirir uma dessas agas. Uma dessas últimas agas. Entrando em contato comigo pelo WhatsApp. 919908666. Ou me ligando, tá bom? Lembrando só, pessoal. O nosso decorebão de regimento. Eu fiz um decorebão numa página só. Não sei se eu coloquei. Ah, tá aqui. Então eu fiz um decorebão numa folha só, tá? Esse decorebão, dicas de última hora, quer dizer, você vai adquirir comigo. Tá no Facebook, tá no meu grupo, regimento do CFA, professor Ronilson Mendes. Não adianta falar assim, Ronilson me manipulou e-mail. Eu não tenho tempo. Recebi ontem centenas de pedidos desse tipo aí. Não tenho tempo. Então, faz o favor de entrar no grupo, pedir para participar. Eu te aceito. Você baixa lá o decorebão. E a tabela das câmaras já estará disponível na parte de arquivos. Pessoal, uma imensa satisfação trabalhar com esse regimento, tá? Eu creio que contribuí com muitas pessoas. Recebo diariamente o feedback, tá bom? E agora, eu te convido a não deixar de participar dos nossos aulões de véspera. Amanhã, dia 16, sprint final. Chegue mais cedo. Tagotinha Centro, na C8, curso Adição. Lembrando só que você tem agora a grande oportunidade de me mandar usar. Que eu te mando a programação direitinho. E o local, tudo de bintinho, dos nossos aulões. Muito obrigado. Obrigado.